Música Oi gente, tudo bem? Cuidado pra não queimar o focinho, sai de perto, eu tô tomando banho Então gente, eu vou falar uma coisa aqui que é até bom pra alertar, né, quem tem filhote em casa, quem pretende ter filhote em casa Que é o cuidado que se deve ter com coisas de pelúcia, bichinhos de pelúcia O Thor tava com um ursinho que ele amava, que era aquele marrom do Gabriel, e aquele marrom do Gabriel já tava velho, ele já nem queria mais, já nem pegava mais Quando o Thor chegou, eu peguei aquele ursinho pra ele, e ele amou o ursinho E andava só com aquele ursinho pra cima e pra baixo, dormia com o ursinho, arrastava o ursinho pela casa inteira, até pela sacada Levar o ursinho Ó, Thor Levar o ursinho até pra fazer as necessidades junto com ele Onde ele ia, ele tava com aquele ursinho morrendo Aí o que que aconteceu? Começou a aparecer umas bolinhas, aqui assim, no Thor E daí era uma infecção, infecçãozinha causada por fungos e bactérias Às vezes ele coçou ali, e daí entrou um fungo, uma bactéria ali, isso aqui é espuma E causou essa infecçãozinha de pele É comum dar em filhotes até 4 meses de idade Então até 4 meses de idade tem que cuidar muito, assim, com onde eles andam Os bichinhos que eles têm, de pelúcia, de cobertura, essas coisas assim Tá sempre lavando, desinfetando Porque realmente eles, é igual bebê Eles têm a pele muito sensível Aí ele pegou esse impedigo Daí eu tenho que estar dando banho nele com esse shampoo aqui Que ele é anticeborréico e antibacteriano E depois eu tenho que jogar Aí eu tenho que dar e deixar agir por 10 minutos Aí ele fica meio impaciente Porque daí eu coloco, como ele tá gelado, né gente Tá com... Eu tenho que esperar agir Eu coloquei o aquecedor pra esquentar um pouquinho ele O algodão do ouvido até já caiu, já Difícil, gente Tô com medo que ele pegue a perfeição no ouvido Porque é difícil aguentar o algodão no ouvido dele E sempre tem que cuidar pra não molhar o ouvido, né Tá um pouco complicado E depois eu tenho que passar isso daqui Que é uma coisa que ele tá detestando Que ele é tetisarmol Ele é sarnicida, anti-inflamatório, anti-nicótico, anti-alérgico e antibiótico local Tá quase acabando Já vai pro terceiro dia Já tá começando a melhorar Né Thor? Já tá começando a melhorar Esperamos que você melhore logo, né? Tem que deixar agir por 10 minutos essa espuma aqui I don't wanna go to sleep Cause this is something that I wanna keep We will never meet again We have come to where the story ends Gente, dá bastante trabalho Dá mais trabalho que dar banho em bebê Tem que ter bastante paciência E eu tinha que fazer isso todos os dias Durante 5 dias seguidos E ontem eu não fiz Então... Tomara que ele melhore Eu já percebi já uma melhora Tipo, algumas bolinhas já sumiram E as que estavam bem feinhas Assim, porque algumas ficam amareladas Com pus O ruim é que, tipo Como eu já tenho uma infecção instalada Tem que ficar cuidando muito Onde ele anda Tive que lavar todas as roupas de cama dele Jogar aquele ursinho de pelúcia fora Lavar Para de me morder Lavar o sapinho Gente, o Thor, ele é ingrato Sai Ele é ingrato Eu que dou banho nele Eu que dou comida pra ele E é eu quem ele morde Sempre Ele brinca com os bebês Não morde os bebês Ele brinca com o Dan Não morde o Dan O Dan diz que é eu que deixo ele morder Mas não é eu que deixo ele morder Ele me pega de surpresa E sempre como eu tenho que lidar com ele Dar banho, essas coisas Olha aqui O que sobra pra mãe, né? Esses filhos ingratos Agora vamos passar isso aqui, ó Gente, ele odeia isso aqui Ele já conhece, já Ele vê que eu tô com isso aqui na mãe Ele já tenta fugir tudo quanto é jeito Tem que passar Deve arder as feridinhas Tadinho Tá aqui fumacê de veneno Cuidado veneno, gente Mas fazer o que? Tem que passar Eca Cedor Tadinho Pior que agora aqui tá bem quentinho Vou abrir a porta Mas ele tá bem sequinho já Já tá sequinho de remédio tomado Ah, tadinho Tem que procurar esse, né? Aqui, ó Vem, Thor Não vou deixar tu ir lá pra rua agora pegar vento não, tá? Vem, vamos comer agora? Comer, tomar água, descansar, né? Olha, ele não curtou Ele não curtou? Ela dormiu aqui na cama da mãe, né? Vou brincar, né? Hum? Vou dormir na cama da mãe Não brincar Tu não dormiu, né? Só brincou, né, Gabriel? Brincou? Ficou brincando, brincando, brincando Não dormiu, né? Hum, Thor tomou banho Tomou banho Tomou banho Tá cheiroso, né? Vai lá na padaria O que que vocês estão tomando? Yakult? Ô, Gabriel, cadê tua calça? Hã? Tá frio Tá frio, né? Cadê tua calça? Por que que tu tirou tua calça? Tá só de cueca aí Hein? Vai lá colocar uma calça A Helena tá dodói, né, Helena? Acho que ela pegou uma virose Ela tá com diarreia E ela tá com um pouquinho de febre também Mas eu tava pesquisando, né, algum remédio pra cortar a diarreia E eu li uma matéria dizendo que não pode tomar remédio, assim, pra cortar Porque a diarreia é uma coisa boa A diarreia é uma coisa boa É sinal do corpo tentando eliminar alguma coisa ruim Alguma bactéria, algum vírus Então é importante você deixar, entendeu? Fluir Então o mais importante quando se tá, assim, né, nesse estado é repor a flora intestinal Porque é o que mais perde e os, que eu tava lendo, os sais minerais do organismo, né? Não adianta só tomar água A gente tem que tomar um soro caseiro, Yakult, água de coco Coisas que hidratem e reponham os sais minerais que a gente perde Quando tá, assim, porque perde muito líquido É? Parabéns pro vovô? Parabéns pro vovô, tá bem Aqui, ó Quer cantar, Helena? Aqui, parabéns pro vovô? Vai dar parabéns pro vovô também? Não vai dar parabéns pro vovô? Tá triste porque não deu pra ir, né? Mas nem sempre dá, filho O vovô entende O vovô entende? O vovô entende que não deu pra ir Amanhã a gente vai almoçar lá Se a Helena tiver melhor, né? É Que a Helena tá com dolor na barriga Pronto Ó, Guilherme O vovô já fez o que? Cantar Ele pequenininho Fala, quer cantar parabéns pro vovô? Hã? Pequenininho Ó, Guilherme Guilherme? Guilherme tá na casa do vovô Ó, mamão É pequenininho Fala que a Helena tá do dói na barriga Assim Pequenininho o quê? Tô do dói na barriga Fala, tô do dói na barriga Tô do dói na barriga Tô do dói na barriga Ela não pode comer bolo hoje Eu não posso comer bolo hoje Não posso comer bolo hoje Quer colocar casaco? Hã? Igual o Guilherme Igual o Guilherme? Tu quer colocar casaco? É Tá Depois a mãe pega o casaco pra ti Guilherme tá com tosse também? Ah Fala assim Chama o vovô Quero dar parabéns pra ele Chama o vovô Fala Quero dar parabéns pra ele Olha a Ana A Ana tá lá Quer dar parabéns Dá parabéns pro vovô Aniversário dele? Fala Parabéns vovô Fala Parabéns Fala assim Vô, guarda um pedaço de bolo pra mim Hoje eu não posso comer Não posso comer Fala Não posso comer bolo Não posso comer bolo? Não Tchau Tchau Fala assim Amanhã eu vou almoçar aí, vô Amanhã eu vou almoçar aí, vô Daí te deu parabéns Fala Fala pra vó Amanhã eu vou almoçar aí, vô Amanhã eu vou almoçar aí, vô Fala assim Amanhã eu vou almoçar aí, vô Vou comer com o vô aí, amanhã Dá tchau Dá tchau Tchau Beijo Tchau Tchau Que legal Olha Opa Fecha a propaganda Propaganda chá O Gabriel já sabe até fechar a propaganda Onde que é esse? Carinha de triste Carinha de triste, né Vão fazer, pai Vão fazer Vão fazer Vão fazer, pai Cabaninha Vão fazer Vão fazer Vão fazer Vão fazer Vão fazer, pai Vão fazer A Helena não pode ver o dão com o cobertor Vão fazer Oi 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 Oi, gente, vem Oi Cabaninha Tu vai dormir nessa cabana, Helena Vai dormir na cabana com o papai Não 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 vai dormir aqui Não Não vai dormir na cabana Esse É o que? É quadrado Ih, isso é quadrado E esse? É círculo Não, não é círculo É losango Peraí Peraí É losango É cachorro Losango E esse aí? O que que é? O coração Esse é o coração Meu Agora pode estar trabalhando Tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal O teu bicho E se inscreva no meu bicho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau I'm pretty sure you're safe But stay a love for you Tchau